E aí galera, esse daí ó, um vídeo mostrando aí o Android 5.0 rodando no Xperia Z1 Como vocês podem ver aí ó, versão 14.5.a.0.12.42, versão francesa tá gente, o aparelho é uma versão C69.43 Porém eu baixei essa versão aí francesa, ó, C6903, funciona aqui no Brasil corretamente também A atualização é bem simples, é feito pelo Flash Toes, eu baixei a firmware num programa chamado Xperia Firmware Lá tem a firmware de todos os Xperias, de todas as regiões, de todos os modelos Pra vocês verem ó, pega tudo normalzinho, Wi-Fi A conectado, funcionando Tá muito bacana gente, interface do aparelho e tudo mais As barras, olha Tá bem bacaninha Ficou bem bom essa versão, rodando bem fluido mesmo gente Pra vocês verem aí ó Pelo menos aqui no meu aparelho roda aí sem travar ó Tem erro nenhum nenhum Pra quem quiser instalar aí ó e tudo mais, só pegar e baixar Uma das grandes diferenças aí do Android 5.0 é o material designer né Tá Google aí novo, ficou bacana É, vários aplicativos aí, é, podemos esse material designer já é igual a versão nova do Whatsapp Já pode e tudo mais E é isso aí galera Pra vocês verem ó, mais ou menos como é que ficou Os aplicativos do seu Lego Walkman, esses aplicativos assim ó, continuaram Do mesmo jeito que a gente já estava aí na 4.4 na última versão São do mesmo jeito e não tem mais o que dizer gente É daí ó, essa daí é a barra aí de notificação agora Puxou mais um chiquinho ó Tem aí ó, a barra com as ferramentas Usuário Configuração Se baixar aqui ó, que você pode editar O que você quer colocar aqui e tudo mais Já vem com o aplicativo aí de lanterna já ó O que não tinha na versão 4.4 que já colocaram aí ó Que ajuda pra caramba E... É basicamente isso aí gente Que vocês... É... Já saibam do Android 5.0 Provavelmente deve ter visto aí no Moto G Não muda muita coisa não É basicamente a mesma coisa do Moto G E dos outros aparelhos E... Uma coisa que eu tenho percebido nesse daqui também É a duração da bateria Tem durado bem mais do que antes Tô conseguindo usar em quase que o dia inteiro Com uso intensivo E sem dar problema nem nada É... Durando quase o dia inteiro Sem precisar de recarga No outro dava metade do dia mais ou menos Tinha que tá recarregando Já pedi uma carrinha já Mas aí ó Pra quem gostou aí Isso aí E... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto